O ministro aí vai passar, eu não tenho dúvida, né? Vai passar na sabatina, porque senadores, eles estão pensando no agora. Ó, aquela coceirinha que dá agora, né? Aí dane-se o futuro, né? Coça, a coceirinha coça agora. Eles garam, quer dizer, dane-se o futuro do país, porque o deles, eles vão poder ir para qualquer outro lugar, né? Caso realmente aconteça o que todo mundo sabe que vai acontecer. É, eles, não, nós, eu, minha família, meus, já está garantido. Nós vamos para outro país e lá nós vivemos muito bem. E a justiça solta médico acusado de guardar 63 quilos de cocaína, é o que é consumo próprio, e facilitar homicídio em hospital. Essa é a justiça brasileira. Essa é a justiça que julga com seriedade, né? As causas do povo brasileiro. Que prende o vendedor de pipoca, de algodão doce. Que morre um cidadão de bem dentro de um presídio. Onde, no máximo, era para ele estar pagando um sacolão, fazendo algum serviço comunitário. Perdeu sua vida. Por nada. Por um ato de vandalismo. E um cara desse daí é solto. A esquerda precisa... Na esquerda, não. O pessoal que vota na esquerda precisa ser estudado. A esquerda precisa ser estudada. Obrigado.